A vida continua falando mesmo Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos no metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia pra virar porquês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você, por você Por você, por você Por você, conseguiria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que o poeiro Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Você, você, você Você, você Você, você, você Você, você Você, você